Boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas a vocês na nossa terceira noite do nosso Simpósio de Tecnologia e Engenharia Computacional. Hoje a gente tem o professor Danilo Sanches da UTF-PR aqui com a gente. Bom, eu vou apresentar o professor Danilo. O professor Danilo, ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Paulista. Ele é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e doutor pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Tem experiência na área de inteligência artificial aplicada à automação industrial e sistemas distribuídos de energia elétrica, além de investigar algoritmos eficientes para tratamento de problemas complexos de otimização. Ele atua principalmente nos temas de algoritmos evolutivos, otimização multi-objetivo, teoria de grafos, scheduling e bioinformática. Professor Danilo, muito obrigado pela presença e a palavra é para você. Joia Anderson, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí com vocês aí, tá? Nessa semana aqui. Agradeço mais uma vez então pelo convite e também boa noite a todos aí, os participantes aí, sejam bem-vindos aí a mais essa, esse bate-papo, né? Que é essa apresentação aí que é dentro do contexto da computação, com um pouco de foco na bioinformática. Então, todos fiquem bem confortáveis aí depois ao término para fazer qualquer tipo de questão aí. O que estiver dentro do meu alcance, eu vou tentar responder da melhor forma possível a todos vocês. Bom, conforme o Anderson já fez uma breve apresentação, atualmente eu estou já um tempinho como professor permanente na UTF-PR, né? Na Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Cornelio Procopo. Também eu atuo como professor pesquisador permanente nos programas de pós-graduação informática lá da UTF-PR e também no, né? Com o PPGI, que é o de informática, a gente só está na categoria de mestrado ainda e também atuo como professor permanente no programa de pós-graduação em bioinformática, na categoria mestrado e agora recentemente foi aprovado no ano passado pela CAPES, né? E começamos agora oficialmente esse ano, em 2020, o nosso doutorado também em bioinformática, tá? Mas depois, no final da nossa apresentação, eu vou estar falando um pouquinho mais até dos programas. Bom, como o tema que foi passado aí para a gente estar trabalhando com vocês aí, apresentando hoje, é no contexto de aplicação da computação, olhando como estudo de caso a bioinformática, né? Esse é o tema geral aí dessa palestra, essa conversa com todos vocês. Mas antes de cair, propriamente dito, na aplicação mesmo, né? Dentro da bioinformática, né? Pegar o estudo de caso aí para que vocês possam estar compreendendo um pouco mais de detalhes. Eu vou, nessa apresentação aqui, eu vou falar um pouquinho mais da pesquisa dentro da computação, subdividido dentro de algumas áreas aí que vocês possam estar visualizando melhor. E depois eu vou avançar um pouquinho mais como que a gente acaba aprofundando na pesquisa dentro da computação, só que aos olhos da pós-graduação e como que a pós-graduação é subdividida, e isso já com base na estrutura dos documentos da CAPES, né? Então, vou dar uma passada geral. Aí, feito essa devida apresentação aí com relação à pesquisa e pós-graduação, aí eu retorno ao tema que é uma aplicação dentro das inúmeras que vocês vão ver de áreas de atuação, linhas de pesquisa na computação. Eu vou, foi escolhido aqui, então, apresentar para vocês um pouco da bioinformática, o que a gente pode estar utilizando da computação, propriamente dito, para avaliar inúmeros problemas da bioinfo. Bom, olhando um pouco da computação, aqui brincando, né? Fazendo esse jogo aqui com nuvem de palavras, né? Quando, olhando aqui, vocês vão perceber que existem várias expressões, vários termos, várias, um conteúdo, uma diversidade de conteúdo muito grande aqui dentro da computação. Então, inicialmente, a gente fica até meio confuso, né? Principalmente os alunos que estão tendo contato inicial agora com a computação, em especial, num curso de graduação, por exemplo, num curso de tecnologia ou num bacharelado, né? Então, geralmente, vocês já vão se deparando, com vários conteúdos, né? Várias informações, né? Por exemplo, o que está destacado aqui, que é o grande momento agora, né? O tal do data science, intelligence. Depois, se a gente for pesquisar aqui, a gente vai ver alguma coisa de inteligência artificial, linguagem de programação, depois vai estar até perdido aqui um Python na vida, né? Então, fica um pouco difícil a gente tentar compreender exatamente qual que é a... o que que eu posso trabalhar, de fato, em termos de pesquisa, tá? Tá bem claro, hoje, no mercado de trabalho, o que nós podemos estar atuando, né? Principalmente dentro da fábrica de software, no desenvolvimento, todas as... a parte de cloud computing, que hoje também é uma tendência, a gente pode estar trabalhando, mas dentro da pesquisa, então, é legal a gente fazer essa brincadeira dentro do contexto de nuvem de palavras aqui, para a gente perceber várias atuações e o que diz respeito à pesquisa, né? Dentro da computação. Bom, aprofundando um pouco mais aí, só de forma geral, dentro da computação, olhando até para uma estrutura básica de um curso de computação, em especial, vamos usar como referência um dos primeiros cursos de computação, que é a ciência da computação, né? Que, basicamente, ela é composta por algumas das grandes áreas, né? Como nós podemos observar aqui, linguagem de programação, sistemas inteligentes, né? Armazenamento da informação e recuperação, os sistemas operacionais, arquitetura de computadores, né? Ciência computacional, a teoria de automatos e engenharia de software. Basicamente, essas são as grandes áreas, né? Que compõem um curso da ciência da computação, tá? É uma formação mais densa. E se a gente for olhar também para um curso mais engenharia da computação, também, dificilmente a gente vai fugir desse contexto aí, desse agrupamento de formações. Aí, avançando para outros cursos que já não precisa se fundamentar tanto no aspecto teórico, né? Por exemplo, bacharelado em engenharia de software, que é um curso novo, recente, por exemplo, ou até os cursos de tecnologia, como análise, desenvolvimento de sistemas, a gente já tenta olhar olhar já mais para a parte prática, né? Do desenvolvimento por si só, né? Por exemplo, olhar mais para a questão da linguagem de programação, compreender um pouco o conceito dos sistemas operacionais, porque tem todo o contexto, né? Que a gente vai ter que estar, ocorrer essa sinergia entre linguagem e sistema operacional, e assim vai, né? Então, tem todo esse contexto aí que a gente pode estar observando aqui no geral, dentro das áreas, né? Bom, olhando, então, todo esse leque aí de informações, a gente começar a guardar um zoom, né? Mais específico, né? Não apenas dentro das áreas, mas começar a olhar eventuais linhas de pesquisa associado com as tecnologias, né? Aí, a gente começa a olhar mais mais pontual para os casos que a gente pode estar trabalhando, né? E aí, começa a aparecer, inclusive, até o nosso tema aí, que vai ser abordado durante essa palestra, né? Que é a bioinformática. Então, isso aqui é o mais recente, que a gente pode destacar, que são linhas de pesquisa que é muito comum às instituições, às universidades e centros de pesquisa estarem atuando, né? Que é o Cloud Computing, que vem crescendo, até que relativamente bem, a inteligência artificial, que constantemente, bioinformática, que é uma área que está vindo de uma forma muito forte agora, né? Processamento de imagens, sempre, né? O Service Computing, Software Engineering, a partir de redes, né? Sensores, né? Wires, que vem crescendo, transmissão de dados, a robótica também, né? Que hoje o pessoal está, vem associando muita robótica junto no contexto da indústria 4.0. Então, tem bastante coisa muito legal que está, que vem surgindo e que vai avançando cada vez mais, né? Nesse escopo. E, geralmente, dentro da, como eu mencionei, por exemplo, das instituições, das universidades ali, pegar até como um exemplo da própria UTF-PR, por exemplo, né? Nós temos aí os programas de pós-graduação, né? Tanto em computação como em informática, e a gente trabalha, de forma geral, com praticamente todas essas áreas aqui, né? E aí, começando, né? Todo esse processo de investigar todas essas problemáticas aqui, a gente também precisa acompanhar, de forma paralela, quais são as eventuais tecnologias que eu posso estar trabalhando ou utilizando para resolver esses inúmeros problemas, né? Então, por exemplo, tecnologias e ferramentas, que é muito comum hoje vir, ser utilizado nesse contexto, né? Que é o CloudSync, MATLAB, SciLab, Java, .NET, NS2, 3, né? OMNET++, OPNET, e assim vai, né? Inúmeras tecnologias. E, mas, você já pode estar perguntando, falando, pô, mas e o Python, né? Onde entra nessa conversa que eu ainda não estou enxergando ele, né? Já que, praticamente, com o Python, eu consigo trabalhar todas essas áreas aqui, hoje. Então, segurem firme aí, que respirem fundo, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre o Python, né? Ele está aqui nessa apresentação, garanto para vocês. Bom, mas até aqui, pessoal, o que eu estou querendo instigar vocês? É, no contexto de que, dentro de pesquisa, né? Não basta a gente só olhar as tecnologias, principalmente as linguagens de programação, né? E suas variações, mas é importante a gente perceber que há vários nichos, né? Estão aqui dentro dessas linhas, por exemplo, né? Digamos que eu vou distribuí-la como os nichos de atuação, só que, se eu olhar para dentro de cada linha, eu vou perceber que existem milhares e milhares de problemas que estão em aberto e que vários pesquisadores estão atuando. E, naturalmente, para cada descoberta, a gente abre mais inúmeras ramificações. Então, começa a ser como se fosse um problema modelado em árvore, né? Para cada subnível que eu desço, eu abro mais possibilidades de ramificação para continuar explorando, né? Então, é algo, assim, muito fantástico, essas linhas de pesquisa aqui, né? Bom, e aí, dando sequência, né? O que eu não havia colocado lá naquela apresentação anterior, é a linha que talvez é o que está mais, se a gente fizer até uma nuvem de palavras aí, né? Recente, acho que algo que vem aparecendo com muita força é a ciência de dados, né? Inclusive, ela, dificilmente a gente vai pegar uma área das inúmeras que tem, por exemplo, aquelas que foram citadas anteriormente, e eu não vou conseguir relacionar com ciência de dados. Porque, como a gente pode observar aqui nessa figura, nesse diagrama aqui, sendo mais preciso, ciência de dados, ela cobre muitas áreas, né? Correlatas. Então, a gente pode ver, ó, matemática, estatística, análise de dados, mineração de dados, conhecimento especializado, aprendizado de máquina, que pega bem a fatia, inteligência artificial, que pega uma grande área, uma grande porção, reconhecimento de padrões, né? Computação cognitiva e vai, né? E análise preditiva, né? Que aí a gente vai fazer, dependendo do problema, que nós vamos cair dentro do machine learning, para fazer nossos modelos preditivos aí, de classificação. Então, se eu olhar, né, agora, como estudo de caso, o data science, é hoje, talvez, uma das grandes áreas aí de... que está estimulando muitos pesquisadores a estar investigando, né? Então, é como se fosse uma nova taxonomia, né? Uma nova nomenclatura, para agrupar essa multidisciplinaridade que há entre essas diversas áreas, a gente vai agrupar tudo dentro de uma única área, né? Ser o famoso cientista de dados, né? Então, é uma área muito legal, e ela acaba sendo muito complexa, porque eu não resolvo ela com uma única expertise, né? Por exemplo, não basta eu, né? Por exemplo, ter uma formação, uma especialidade dentro da inteligência artificial, achar que eu vou conseguir cobrir facilmente o data science, porque data science não se resume apenas à inteligência artificial. Mesmo eu observando aqui que tem uma grande porção da IA dentro do contexto, né, da ciência de dados. Pelo contrário, eu vou ter que entender, eu vou conseguir analisar os dados, visualização dos dados, né, ferramentas para trabalhar com isso, muita matemática, muita estatística também, né? Para conseguir, junto com a visualização dos dados, fazer uma análise exatamente na informação que eu tenho. Então, é uma área muito legal, muito interessante, né? Que é trabalhar também com a ciência de dados aí, que está com uma força muito grande hoje. E aí, eu puxo, dentro de todas essas áreas aqui, disciplinas, né, que a gente pode estar analisando aí dentro de ciência de dados, uma que talvez está ganhando muita força, né, paralelo, né, que já existe há um bom tempo, né, que está dentro da inteligência artificial, é o aprendizado de máquina ou machine learning, né? Por quê? Porque, geralmente, muitos dos problemas que a gente quer fazer, justamente aquela análise de dados, né, fazer essa ciência dos dados, geralmente, eu vou tentar usar todo esse processo, né, todas as etapas da ciência de dados, só que uma das etapas, talvez, um dos pontos, não sei se eu posso dizer que é o mais importante, mas ele é tão importante quanto os demais, mas é legal a gente analisar ele em específico, que é o aprendizado de máquina, porque dentro do aprendizado de máquina, é um outro mundo que a gente pode estar explorando, né, que está passando por constante evolução, né? Vocês tiveram, ontem teve uma apresentação, se eu não me engano, de aprendizado de máquina, até por isso que eu não estou utilizando muitas informações, né, para não ficar muito repetitivo o conteúdo, mas vale aqui, de novo, destacar que a gente pode trabalhar com o aprendizado de máquina dentro do contexto do data science por conta dos inúmeros tipos de aprendizado que a gente vai estar atuando, né, para criar o nosso modelo, né? Por exemplo, aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço. Muitos dos estudos de caso que a gente costuma ver para a ciência de dados é o aprendizado supervisionado. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, geralmente, com modelos de predição, né, ou são os modelos preditivos. Então, eu quero ter uma determinada informação, eu quero fazer a previsão de acertar determinado conteúdo que eu quero, né, então a gente fala que é um modelo da predição, porque eu já tenho alguns rótulos, né, eu já tenho, mais ou menos, um certo padrão para aqueles rótulos, então eu vou treinar meu modelo para que, para qualquer informação nova que apareça, né, que chegue a esse modelo, que sirva como entrada e o modelo sempre acerta esse contexto aí desse rótulo. Então, esse é supervisionado. Há uma supervisão na saída do modelo, né, então a gente consegue fazer essa avaliação. Porém, atrelado a ele, vale destacar também a força do do aprendizado supervisionado ou, né, a construção de modelos descritivos, né, não mais preditivo. Aí, o descritivo, a gente precisa fazer uma análise dos dados, porque, uma análise mais profunda e cuidadosa dos dados, porque nesse contexto já não há mais os rótulos. Então, eu não consigo ficar analisando, supervisionando a saída, né, então eu não consigo estimar o que entrou com a predição da saída. Pelo contrário, agora nós temos que analisar a estrutura da informação, como, por exemplo, aqui, né, verificar os atributos, fazer uma visualização dos atributos, analisar certos padrões, analisar com, por exemplo, com medidas de distância, né, para verificar questões, por exemplo, de quais são as similaridades ou dissimilaridade entre esses atributos. Por isso que é muito comum, inclusive, dentro do aprendizado não supervisionado, trabalhar com medidas de agrupamento dos dados. Porque quanto mais semelhantes, parecidos, né, que eles são, então a gente vai definindo esses grupos. Então, a gente classifica pelo, de acordo com o grupo que ele pertence, que é esse pertencimento aí dos dados, né. E tudo isso, por que eu estou falando do aprendizado de máquina? Porque, quando a gente vai fazer a ciência de dados, que eu vou mostrar no próximo slide, as etapas, nós precisamos fazer todo o processo, né, de pegar a base de dados, pegar, fazer o tratamento nos dados, e nem sempre os dados que nós vamos ter, eu vou ter um rótulo no final, ele vai pertencer a uma classe, né, aqueles objetos que eu estou manipulando, né. Então, pode ser que, se eu preciso minerar esses dados e compreender eles, se eu não tenho um rótulo, um alvo, que eu tenho que tentar classificar ele, então, certamente, eu tenho que verificar qual que é o outro tipo de análise que pode ser feito, como, por exemplo, o aprendizado não supervisionado, né. E aí, um outro modelo de aprendizado, né, dos três clássicos aí, que a gente for até seguir pela própria literatura, né, é o aprendizado por reforço, né, que ele vai acontecendo algumas etapas, né, tarefa, ele vai aprendendo constantemente, né, então, ele sempre vai usando sub-amostras e vai aprendendo constantemente. Então, ele é muito importante para eventos dinâmicos, né, por exemplo, por isso até que, num exemplo aqui, está a navegação de robôs, né, que ele vai, eu vou colocando robô, geralmente aparecendo obstáculos que não são previstos, e aí eu tenho que tomar decisão naquele momento, né. Outros casos que eu analisei aí, que se você fizer uma busca, né, hoje, pegar no contexto da indústria 4.0, né, a questão de, dos job shop dinâmico, por exemplo, né, que é a questão de agendamento de tarefas dinâmico, que eu consigo espelhar esse tipo de modelo para vários outros problemas do mundo real, sendo um deles, por exemplo, a manufatura, né, onde começou o job shop. O problema, o grande problema dentro do contexto do job shop são as tarefas que, elas chegam sem ter sido previsto, né. Então, como que eu consigo encaixar essa nova tarefa já num cenário que foi previamente programado numa indústria, né. Então, aí que eu faço o meu modelo de aprendizagem por reforço atuar, né, para eu não deixar mais custoso a minha produção, por exemplo, né. E também tem a questão dos aprendizados semi-supervisionado, que é o semi porque uma parte não é rotulada e uma parte acaba sendo rotulada por um especialista, né, que também é uma outra área bem forte que também está chegando dentro dessa categoria do aprendizado de máquina, tá. Então, por isso que é importante a gente falar um pouco do aprendizado de máquina dentro do contexto de data science, porque a força do aprendizado de máquina para todo esse processo aqui, para essa etapa funcionar, ela tem uma importância bem expressiva, bem significativa. E aí, quando a gente avalia esses modelos, né, seja ele preditivo, descritivo, por reforço, também a estatística, ela acaba sendo fundamental. Porque como eu consigo avaliar exatamente o quão significativo está sendo esse modelo que eu desenvolvi para o contexto da aplicação. Então, eu preciso de alguma medida, alguma métrica, aí que nós recorremos, por exemplo, a estatística, né, para fazer essa devida validação. E aí, para fechar a parte da ciência de dados, né, qual que seria o ciclo de vida ou as etapas hoje da ciência de dados, né. Então, o primeiro passo é entender qual que é o problema, né. Então, tem que saber os requisitos, tem que saber todo o processo, exatamente onde que eu quero chegar, até onde é possível chegar, né, do problema. Então, é a primeira parte da entrevista, conversar com o especialista do problema, entender muito bem, para conseguir mapear exatamente quais são as variáveis desse problema, para ser exatamente explorado. Aí, o próximo etapa, acaba sendo exatamente um processo dentro do que a gente fala, que é do data mine, né. Que é fazer a coleta dos dados. Então, aqui os dados vão vir na sua forma bem puro, né, bruto. E nós vamos até chegar na tarefa de aprendizado de máquina. Então, essa etapa da coleta de dados, ela vai passar pelo refinamento, que é o pré-processamento dos dados, né. A gente pode falar. Então, nós vamos tirar impureza, tirar ruído, dados faltantes, né. Aplicar a normalização dos dados, né. Junto com essa parte do processamento, também, está junto a exploração, né, dos dados. Aí, nós vamos fazer, então, toda essa parte, né, de limpeza, normalização, tudo mais. Todo o tratamento possível desses dados. Aí, a comunicação de resultados, né, entra essa etapa aqui. É o que nós vamos definir, exatamente, qual que é o nosso modelo que nós vamos aplicar de aprendizado de máquina, né. Então, nós vamos aqui, dentro do 4, da exploração para o 5, é onde entra o modelo de aplicação, e também a visualização dos dados. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar, então, com a visualização, qual que é a melhor forma? Eu vou usar alguns gráficos, gráficos de correlação, histogramas, gráficos de caixa, como boxplot, enfim, né. Existem várias possibilidades de apresentar os dados. O heatmap, por exemplo, mapa de calor, que é bem legal também para estar visualizando. Então, a gente acaba podendo utilizar esse recurso. E, no final, é dar um feedback, exatamente, volta o processo para retornar exatamente o que a gente conseguiu explorar em cima do problema em questão que a gente está, que nós estamos querendo investigar propriamente dito, tá. Aí, como eu havia prometido, entra o Python aqui com uma grande importância para a ciência de dados, por exemplo, né. Porque Python, ele reúne praticamente todos os recursos que a gente precisa para trabalhar com a ciência de dados, né. recursos que eu digo no sentido das suas bibliotecas, né. Python é uma linguagem simples de ser desenvolvida, né. Podemos dizer assim. Então, ela não, ela requer um conhecimento de lógica de programação não muito avançado, por exemplo, para desenvolver. Porque depois, o principal ponto que nós vamos ter que gastar mais energia no entendimento são das bibliotecas propriamente dito. Por exemplo, do Pandas, NumPy, o poder da biblioteca do Psychic Learning, que é onde está todo o modelo para mineração de dados e aprendizado de máquina, e as bibliotecas para visualização, que é o Metplotlib, né. O Plot é o I, o Seaborn, que não está aqui no desenho. Então, tem todos esses recursos para a gente conseguir fazer a visualização, né. Aí, claro, por exemplo, as bibliotecas que são fortes para análise dos dados, né, para mexer com a estrutura do conteúdo, que é o Pandas e o NumPy, aqui vai exigir um pouco mais de conhecimento de programação, principalmente para compreender exatamente qual que é a estrutura de um DataFrame, né. Que aí a gente pode tentar fazer uma analogia que é o conceito da estrutura de dados que a gente acaba vendo no nosso curso de graduação, né. Principalmente quando a gente acaba sofrendo lá vendo estrutura de dados usando linguagem C, por exemplo. e aqueles estudos intermináveis usando ponteira, alocação dinâmica de memória para entender exatamente qual que é o fundamento de explorar aquela abstração de lista, fila, pilha, aprender a gerenciar a memória e depois generalizar aquilo para uma modelagem baseada em árvore e assim vai, né. A gente vai acompanhando. Então, aqui a vantagem do Python é que a gente tem todo esse recurso já tudo muito bem estruturado e o melhor, pronto, né. Já tem uma biblioteca que também ela é muito bem documentada. Então, basta a gente ir lá buscar na documentação online ou baixar o documento aí, o PDF e compreender bem a assinatura porque inclusive vem até com alguns exemplos para a gente estar trabalhando com as bases de dados. Então, hoje a linguagem Python ela é uma praticamente é uma linguagem que está com crescimento exponencial aí, né. Principalmente quando diz respeito ao Data Science que Data Science consequentemente acaba carregando essas áreas aí que vem crescendo muito como, por exemplo que eu mencionei Machine Learning e Bioinformática que é o que eu vou falar daqui a pouquinho é uma aplicação para vocês que é 100% utilizando Python aí as aplicações. Tá, então esse é um é um caminho bem interessante. E aí, pessoal dando mais uma uma avançada aqui quando a gente fala em Python o recurso legal hoje para se trabalhar com Python é usando também o Google Collab né porque o Collab é uma forma de a gente estar programando usando em nuvem né colocando nosso código lá em nuvem e além de ter essa questão de ficar já uma cópia dos dados em nuvem e eu poder também inclusive integrar ele com com repositórios como por exemplo GitHub eu tenho recurso por exemplo para poder usar a placa aceleradora como os GPUs ou TPUs da vida né por exemplo eu quero trabalhar com um modelo baseado em redes convolucionais né para processamento de imagens digamos então eu posso já usar o recurso do próprio Google que digamos que eu não tenho né e não é muito comum todo mundo ter uma GPU por conta do custo então eu quero eu preciso rodar algo mais complexo e digamos que eu só tenho um computador um notebook que não possui um recurso suficiente né computacionalmente falando então eu posso recorrer ao Google Colab e colocar o meu código lá e deixar rodando por lá também então é uma alternativa bem legal para se trabalhar aí claro for ativar aí tem pegando o próprio site aqui vocês forem investigar um pouco mais aí tem inúmeras dicas de como usar o GPU por exemplo como você usa a biblioteca do TensorFlow que é para redes convolucionais Deep Learning já tem as dicas de como você ativa exatamente via código para trabalhar com o GPU por exemplo então é um recurso assim muito importante quando a gente vai para essa linha aí também de ciência de dados machine learning trabalhar com Colabs caso a gente precise executar com uma uma GPU tá bom bom pessoal então feito aí essa breve apresentação a respeito de algumas pesquisas no sentido de coisas legais que estão acontecendo dentro da computação né junto com as tendências de tecnologia é uma uma um ponto legal é na carreira acadêmica né então como é a foca dessa fala que ela tá mais num contexto com viés mais na pesquisa e a pesquisa hoje a gente produz muito muito ainda dentro da academia claro que tem muita coisa de empresas parceiras ali que o pessoal é tá focando muito na pesquisa ver se aquilo vai gerar realmente algo significativo hoje ainda um dos padrões aí de pesquisa tá dentro do grupo da parte acadêmica né então por isso que eu coloquei aqui a carreira acadêmica e essa dúvida né se eu quero associar me aprofundar mais na pesquisa como que eu faço quais são os caminhos né que é o que nós temos aqui o primeiro passo do pra gente ter o contato com a pesquisa é na graduação acaba sendo talvez o primeiro contato básico que nós temos que é na graduação no contexto de iniciação científica e também durante o trabalho de conclusão de curso o TCC e geralmente a gente é a primeira oportunidade que nós temos aí eu vou trabalhar com um professor ele certamente vai estar alinhado com algumas daquelas linhas de pesquisa como eu mencionei anteriormente e já dá pra desenvolver um pequeno estudo que acaba sendo validado como a iniciação científica e também o TCC aí caso geralmente o aluno tá lá e ele se interessou muito gostou muito e viu que aquilo motivou ele e ele quer avançar um pouco mais o próximo passo é fazer uma pós-graduação que a pós-graduação justamente ela entra no contexto de dar um aprofundamento necessário pro aluno porque a graduação ela vai mostrar inúmeras áreas que você pode estar atuando então você um cientista da computação um gênero da computação um analista um tecnólogo um tecnólogo de análise de sistemas ou um bacharel em engenharia de software nós vamos aprender um pouco de cada de algumas áreas dentro da computação mas agora se eu quero pegar uma área em específico por exemplo inteligência artificial então eu posso ir pra uma pós e ficar dentro de uma linha específica é aí que entra a pós e dentro da pós-graduação nós temos a opção lato senso ou estricto que é aí que eu vou focar mais no estricto que nós temos o mestrado e doutorado que aí são as capacitações mais mais profundas né que a gente acaba obtendo então só uma pequena separação aqui pessoal nem vou gastar muito tempo nesse slide tá é só exatamente essa separação dos níveis né da estrutura de pós que nós temos hoje né no Brasil pelo menos que é o lato senso que é no contexto de especialização ou do MBA que a especialização é quando você não quer se aprofundar tanto né não pegar aquele nível de aprofundamento em determinado tema tá então é quando você quer gastar um pouco do tempo mas você não quer priorizar muito do tempo do dia a dia dentro desse estudo então por isso que a gente tem especialização que ela acaba sendo concentrada às vezes geralmente mas não obrigatoriamente nos finais de semana tá tem um conjunto específico de disciplinas mas também depois tem uma carga horária alta pra desenvolver a monografia né ou trabalho de conclusão daí da da especialização e temos aí o conceito do MBA que acaba indo mais pra parte da 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 de gestão administração e tudo mais né que aí vem do inglês quando a gente fala do MBA que é do Master in Business Administration né que é o que a gente coloca aqui tá então é mais pra parte de gestão de negócios e tudo mais que a gente acaba tirando MBA aí o outro lado já é o estricto senso quando nós falamos do estricto é porque realmente nós queremos se tornar um especialista daquela linha daquele tema tá e aí dentro da categoria estricta nós temos os mestrados doutorado e o pós-doutorado hoje no mestrado né isso aqui até o doutorado agora também passou por essa atualização a gente tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional o que que diferencia um do outro é o profissional os dois são possui exatamente a mesma estrutura conjunto disciplinas linhas de pesquisa porém o mestrado profissional é é recomendado né geralmente que a o estudo de caso realizado dentro do mestrado ele esteja alinhado com a indústria né então vamos por exemplo aplicar técnicas de machine learning no contexto da indústria então vamos achar uma indústria parceira rodar alguns estudos de caso inclusive muitos casos legais ocorrem no mestrado profissional em que a própria empresa né acaba incentivando o próprio colaborador né o funcionário lá pra tá fazendo essa capacitação no mestrado profissional e ele desenvolver exatamente um nicho pra empresa acabar atacando dentro do escopo do projeto mestrado desse desse colaborador né então a gente acaba explorando os problemas que são muitos diga-se de passagem da indústria dentro do mestrado quando é o acadêmico a gente acaba não olhando com uma uma certa prioridade os problemas da indústria claro que hoje a gente carrega mas acaba não sendo o foco fundamental inclusive até pro programa ser avaliado né por exemplo pela CAPES né a quantidade de projetos que a gente está desenvolvendo dentro do mestrado profissional qual qual que é a porcentagem que foi atendido né ou rodado dentro de uma empresa né o mestrado acadêmico acaba não seguindo muito essa regra mesmo que hoje está entrando bastante também dados como esse né em resumo são essas duas linhas né mas hoje do cenário que a gente está passando é há uma discussão que o pessoal fala que a tendência que o futuro a gente vai acabar o acadêmico acaba sendo muito parecido com o profissional porque a gente vai depender muito da da indústria dela estar inclusive trazendo mais conteúdo o caso ideal é que até inclusive recursos financeiros comecem a vir bastante também das indústrias no sentido de que a indústria vem e fomenta muitas coisas legais para o pessoal da academia estar investigando então mas no contexto geral é o mestrado então é quando eu quero sair da graduação e quero me aprofundar num tema que eu explorei por exemplo lá na graduação no meu TCC né meu IC ou independente disso é um tema legal que eu quero me aprofundar por um período até que curto dois anos a minha capacitação né isso seguindo pelo calendário recomendado pela CAPES então eu vou ter 24 meses para sair como mestre num determinado domínio geralmente aí o mestrado é nisso então é como se fosse uma quero ficar uma capacitação mais específica após a minha graduação agora aí o divisor que a gente costuma falar é se realmente quando conclui o mestrado eu percebo que eu tenho uma certa vocação para a parte acadêmica aí eu quero realmente me especializar para trabalhar mais com a parte de pesquisa e na parte de ensino né mas não quer dizer que isso também é uma regra tá estou usando como um padrão que a gente pega pelos perfis aí de hoje em dia das universidades eu quero ir para o doutorado o doutorado é quando eu realmente eu quero me especializar e ficar um especialista nesse domínio para no sentido de eu poder estar desenvolvendo outros projetos relacionados a grande área né e aí também tem a pretensão no final de ser de poder também estar atuando como docente em universidades e em outras instituições e tudo mais se eu quero trabalhar com pesquisa mas olhar mais pontual não querer generalizar para esse nível até de docência geralmente o pessoal costuma parar no mestrado agora quando eu quero pegar até esse nível do doutorado para ter essa expertise necessária aí o pessoal acaba caminhando para o doutorado e aí o último passo é o pós-doutorado que é geralmente depois que a gente está fez o doutorado estou desenvolvendo uma pesquisa e depois eu quero realmente dentro de uma de uma sub-are que eu já estou investigando um nicho que eu estou explorando eu quero fazer uma pontual uma melhorar a minha especialidade já num tema que eu venho trabalhando há um bom tempo então é para isso que vem o pós-doutorado né pós-doc então pessoal em resumo tudo isso que eu passei para vocês aqui é para mostrar exatamente como funciona toda a estrutura hierárca dentro da pós-graduação e a questão da pesquisa para vocês estarem acompanhando nesse contexto tá aí só para fechar aqui essa fala aqui pessoal da questão da pós-graduação esse material que é um material disponibilizado pela CAPES no sentido que é o material do documento diário da computação que está disponível público para todos esses aqui são todos os programas de pós-graduação em computação no Brasil tá mestrado em especial aqui é por ano de criação até o projeção para 2022 e aqui é por nota da CAPES que é da nota 1 até a nota 7 que é a nota máxima que é o nível de excelência dos programas de pós-graduação então aqui está todos os programas de mestrado com suas notas então veja tem bastante nós temos bastante instituições aí com mestrado em computação no país e aqui são os doutorados aqui é um número menor né que é para a gente conseguir a abertura de um programa de doutorado já exige um certo experiência no corpo docente então a gente tem que mostrar um pouco mais de potencial aí e experiência para conseguir essa abertura então aqui são as instituições nacionais aí e a sua respectiva nota e também por ano de criação como eu estou falando pelo Paraná aqui pela UTFPR aqui também está um mapeamento quais os mestrados e doutorados que nós temos quais instituições que possuem mestrado e ou doutorado no Paraná que é a Unioeste a Estadual de Maringá a Estadual de Londrina a UEL a UFPR a PUC também do Paraná em Curitiba a UTFPR e a Estadual de Ponta Grossa e também uma coisa legal que ocorre que eu vou até apresentar aqui para vocês que é esse projeto de cooperação entre instituições que é um incentivo da CAPES a gente conseguiu aprovar um esse ano agora em 2020 que é entre o PPG-INF e o PPGI que é onde eu atuo como docente do mestrado da UTFPR e aí fizemos essa cooperação para a abertura de uma turma de doutorado do PPG-INF no PPGI então a CAPES permite que uma turma ao longo agora dos quatro anos esses próximos quatro anos vão ocorrer na cidade vai estar ocorrendo agora na cidade de Cornélio Procópio essa turma de doutorado então esse é um PCI também que é possível então é uma forma de dar o UFPR e levar essa turma deles de doutorado não só apenas para não ficar apenas concentrado na capital em Curitiba mas levar para o norte do Paraná e fica sobre o gerenciamento do PPGI essa turma de doutorado então tem mais informações nesse contexto aqui bom pessoal então essa primeira parte da apresentação foi mais para contextualizar então toda a pesquisa dentro do cenário da computação e associar aonde que a gente aprofunda cada vez mais as pesquisas no contexto da pós-graduação e para vocês compreenderem como que é como está estruturada a pós-graduação e quais os tipos de pós-graduação que nós temos aí no cenário nacional e mostrando também como que o Paraná está nesse contexto agora eu passando então dessa parte dessa resuma geral da pesquisa e pós agora eu vou falar brevemente para vocês um pouco mais da aplicação da bioinformática não vou tomar muito tempo de vocês também mas eu vou mostrar dois estudos de caso bem legal bom olhando aqui pela bioinformática é uma área multidisciplinar como por exemplo a gente olhar pelo data science que eu usei como referência para vocês porque a bioinformática ela usa outras áreas para compor o estudo como por exemplo ciência da computação engenharia matemática estatística muito da biologia claro bioquímica e química então é muito importante a gente ter esse conhecimento inclusive os programas de bioinformática geralmente eles tendem a ser associados a áreas de avaliação multidisciplinar porque não dá para avaliar só dentro do contexto de uma única área então tem que ter essa multidisciplinaridade que o programa aplicações quando a gente fala da bioinformática existe muitas e muitas aplicações dependendo do nível de atuação que o pesquisador vem atuando então por exemplo eu posso aplicar mais o contexto de aprofundamento biológico como posso usar a bioinformática só que mais o contexto do aprofundamento da computação que é que eu vou mostrar os dois casos aqui para atuar aqui para vocês compreenderem e é legal que a gente acaba precisando ter essa sinergia entre por exemplo o pessoal da computação junto com o biólogo geralmente é muito difícil para nós fala assim por mim da computação compreender com uma profundidade adequada exatamente a análise que eu as informações que eu coletei aplicando as ferramentas computacionais por conta da limitação de acordo da formação que nós temos então por isso que ela funciona muito bem a bioinformática porque eu avanço até o limite que dá então eu faço eu uso essas ferramentas por exemplo ciência de dados dentro da bioinformática e daí na hora de dar o feedback fazer a avaliação dos dados aí que eu passo a bola para o biólogo aí ele entra e faz verifica dá os retornos vê exatamente o que ocorreu em termos de genes se a questão da doença se tem alguma correlação ou não a questão do gene que eu consegui detectar certos padrões ou não e assim vai então tem várias aplicações como por exemplo aqui o sequenciamento alinhamento sequências o Python Blast analisar o genoma gene então brincando com essa nuvem de palavras aqui de eventuais aplicações dentro da bioinformática para falar da aplicação da bioinformática eu vou me atrever aqui falar rapidamente sobre o dogma central dentro da biologia molecular eu acho que é portanto só mencionar para vocês para não ficar algo muito muito vago mas quando a gente fala desse dogma central nós falamos do DNA que basicamente o DNA é composto por essa lista aqui nessa dupla hélice aqui que nós temos essas duas letrinhas aqui sequência de caracteres aqui que são conhecidos ou chamados como nucleotídeos então nós temos essas duas sequências aqui sequência essa forma reversa que basicamente cada nucleotídeo ele tem seu par específico então o A ele está ligado com um T e o G está ligado com o C então é a sequência de os quatro nucleotídeos que nós temos que é o ACGT bom aí voltando para o contexto do dogma central então do DNA nós temos a transcrição quando nós falamos da transcrição na verdade nós estamos gerando o RNA que é isso aqui o que acontece no processo de transcrição sai a letra T que é a tinina e entra a letra U que é a uracila então basicamente esse é o processo da transcrição e daí quando nós temos o RNA aí sim nós fazemos é feita a tradução que vira proteína então são essas três etapas aqui que nós temos claro que está da forma mais simples possível tem muita coisa por trás aqui até peço desculpa se foi algum biólogo aí acompanhando pela simplicidade da fala mas acompanhando então quando nós temos do RNA que vira a tradução aqui para a proteína vale destacar aqui que nós temos o que nós chamamos de códon os códons é sempre a composição por três nucleotídeos então vamos avaliar aqui cada caso então por exemplo se eu tenho AUG ele representa algum nucleotídeo representa algum aminoácido cada códon ele fica associado ao aminoácido então por exemplo AUG essa combinação dessas três bases aqui AUG quer dizer o que? quer dizer que nesse caso nós podemos olhar essa tabela aqui se eu pegar por exemplo o AUG é metionina geralmente a metionina é onde começa de fato a codificação da minha proteína para eu compreender aqui do meu RNA da tradução então eu vou avaliando tem esses códons aqui AUG AUC UCG e UAA então se eu olhar por exemplo eu tenho minha tabelinha se eu quiser verificar o que significa AUC e UCG eu posso olhar aqui por exemplo AUC é isoleucina e o outro é o UCG que é se eu olhar aqui o UCG é a serina então são os três aminoácidos que estão compondo aqui esse meu RNA mensageiro e aí o que acontece quando eu encontro esse outro códon aqui UA significa que é onde eu paro paro o meu processo de tradução ou seja não tem mais nenhuma informação que codifica a proteína então minha proteína aqui ela vai ser composta aqui eu vou ter que avaliar exatamente qual que é a proteína mas o que eu estou carregando nesse RNA mensageiro é justamente então a metionina é a isoleucina e a serina e aqui eu paro porque nós temos por padrão três pontos de parada que são os topos códon que é o UAA UAG ou UGA então nesse caso aqui foi o UAA que foi um dos três possibilidades de parada então o que eu estou comentando com vocês porque geralmente quando nós vamos trabalhar com aplicação informática um dos estudos de caso até que eu mostrar para vocês é fazer a análise da sequência e geralmente a sequência biológica ela vem já nesse formato que é o formato ou do DNA RNA ou já no formato da proteína então por exemplo aqui pode já vir uma sequência que ela já é abreviada já no contexto dos aminoácidos vem uma abreviação então em vez de pode vir nesse contexto de match ou só um M pode vir a serina só um S e assim vai então eu vou trabalhar com a sequência com essa codificação então por isso que eu mostrei para vocês esse dogma central aí um estudo de caso legal para mostrar para vocês é justamente usar a computação para tentar separar se a sequência que eu tenho se de fato ela foi traduzida em proteína ou não porque nem sempre todo RNA ele vira mas vai virar a proteína que é o que a gente usa essa taxonomia e os RNAs que não ocorrem essa tradução que vira proteína a gente classifica ele como não codificante porém dentro da categoria não codificante se eu for olhar existe muitas informações aqui que nós temos para explorar dentro dos não codificantes que são os não codificantes pequenos ou não codificante longo e aí basicamente são os pares da sequência geralmente a divisão é se é menor ou maior que 200 para falar se ele é pequeno ou grande bom por que explorar o não codificante em especial longo porque o pessoal analisou que na verdade o que antigamente no passado o que não virava proteína o pessoal achava que era lixo que vinha de material genético hoje já existe já um estudo que comprova que na verdade não é lixo carrega alguma informação e alguma dessas informações inclusive dos tipos de não codificante pode estar relacionados a determinadas doenças em específico então por isso que está ganhando muita atenção o estudo do longo não codificante e o pessoal hoje da computação os pesquisadores em bioinformática está explorando muito então um dos pontos interessantes é explorar a separação se é mensageiro ou não e também conseguindo fazer essa separação tentar verificar exatamente em qual subcategoria de longo a minha sequência pertence e aí para isso como é um processo de classificação eu posso já estar aplicando por exemplo o aprendizado de máquina que é muito utilizado mas antes de a gente olhar o aprendizado de máquina em específico existe hoje uma ferramenta para fazer essa análise que ela é super popular que é o tal do BLAST que é o Basic Local Alignment Search Tool existe hoje determinadas variantes do BLAST que é para analisar ou o nível de nucleotídeos que eu falei ou o nível de proteína por exemplo então eu posso pegar uma sequência alvo que eu tenho uma sequência de consulta que eu quero fazer com uma sequência alvo e o que vale é destacar que o BLAST como outras como as sequências que a gente investiga fica associada a essa base de dados NCBI que ela é muito famosa ela é de vários estudos que eles foram publicados o pessoal já coloca a base de dados investigados no NCBI que antes de ela ser publicada lá ela passa para um processo rigoroso de validação então é confiável as informações que estão lá a gente saber que os dados que tem e quando a gente usa o BLAST é uma forma de alinhamento que eu quero verificar o seguinte por exemplo eu estou com uma determinada sequência de RNA não codificante e eu estou com uma dúvida que é comum ocorrer por exemplo qual que é o padrão que essa sequência de RNA não codificante ela possui se eu comparar com espécies diferentes ou seja se eu quero comparar com RNA não codificante de humano de animal e por exemplo planta qual que é a relação que existe entre eles eu quero descobrir exatamente os eventuais padrões entre esses tipos de espécies uma forma de detectar padrão lembrando que dentro da bioinformática uma das grandes pontos que a gente investiga muito é a detecção reconhecimento de padrões em sequência e é justamente eu quero verificar exatamente pela sequência quais são as proteínas envolvidas ou qual que é a similaridade ou dissimilaridade entre sequências isso é importante aí quando a gente detecta isso aí passa exatamente toda essa informação para um biólogo para um grupo de pesquisa que aí eles vão falar pô bacana então para essa determinada sequência vocês acharam esses padrões agora nós vamos investigar exatamente o que eles ou qualquer correlação entre si o que isso pode acarretar por exemplo um estudo de associação com determinadas doenças ou até mesmo com o desenvolvimento de algum pharma então quando eu falo do blast alinhamento eu quero falar exatamente disso aqui digamos que eu tenho eu só tenho um pedaço de uma sequência e eu quero avaliar que essa sequência que é a query que eu falo que é a sequência que eu tenho eu quero verificar se ela possui algum padrão de similaridade com uma outra sequência alvo então só que eu quero avaliar só um pedaço dessa sequência então eu vou avaliar essa parte dessa sequência dentro dessa sequência maior mas só que eu vou olhar só uma parte dessa sequência alvo aqui então isso eu falo que é um alinhamento local agora se eu quero avaliar duas sequências no seu tamanho total eu falo que é um alinhamento global e aí quando ocorre a similaridade que a gente vê por exemplo aqui T com T A com A C com C a gente fala que ocorreu o match ou seja a similaridade e se não há similaridade eu falo que ocorre o mismatch basicamente o blast ele vai fazendo essa contagem que é o score quantos matchs teve quantos mismatchs ocorreram e aí basicamente no final quanto maior for o score a gente vai perceber que é maior a similaridade dessa sequência e aí por que que é legal explorar o blast que a gente usa por exemplo a questão da homologia que é justamente verificar entre espécies distintas diferentes qual que é o grau de similaridade entre algumas regiões conservadas da sequência então de novo que o estudo de casa é do longo no codificante eu estou comparando o humano com outras espécies de animais por exemplo outros animais então a gente vai vendo de acordo com algumas aplicando o blast eu consigo descobrir quais são as regiões da sequência que por exemplo é similar um humano onde que é similar um humano com um cachorro por exemplo eu consigo verificar e eu consigo verificar quem que são as espécies que estão mais próximas entre si e as que estão mais longe então por isso que é legal aí outra abordagem muito bacana já diferente dessa forma de alinhamento é a abordagem livre de alinhamento que a gente fala que a abordagem livre de alinhamento uma das formas mais tradicionais é você aplicar a frequência de K nucleotídeos nas sequências que a gente fala que é o tal do Kmer o K é o tamanho que eu vou ficar variando então por exemplo se K for igual a 6 eu vou contar 6 bases aqui 6 nucleotídeos e eu vou ficar brincando com todas as variações desses nucleotídeos aqui então geralmente a gente pode variar de 1 até N esse Kmer aqui então eu faço a frequência eu vou brincando com a frequência que aparece as palavras em todas as sequências então eu não uso aquele match mismatch eu já uso agora por frequência de palavras aqui é um outro é um estudo que a gente fala que é um pipeline que é uma sequência de etapas para a bioinformática esse aqui foi um trabalho inclusive do grupo de pesquisa com um aluno egresso do mestrado que desenvolveu esse pipeline que foi um trabalho muito legal que foi justamente também desenvolver usando técnicas de aprendizado de máquina para tentar fazer separação entre mensageiro e RNA mensageiro e longo não codificante RNA qual que foi a grande contribuição aqui no processo de extração de características aqui lembrando do aprendizado de máquina o conjunto de vetor de características ficou muito grande então caiu no problema da maldição da dimensionalidade que esse é um grande problema dentro da bioinformática porque por exemplo se eu usar esse conjunto do Kmer dependendo da quantidade de K eu vou ter muitas possibilidades então meu conjunto de dados vai ficar gigantesco aí a grande contribuição desse trabalho foi vamos tentar reduzir esse conjunto de características uma vez que muitas características são redundantes então a ideia é a gente eliminar a redundância para simplificar o modelo e facilitar essa análise então dentro desse contexto focou-se muito nessa parte e mecanismos para achar as características mais relevantes e aí para isso foi utilizado algoritmos de otimização ou meteorísticas que foram os algoritmos genéticos o M.U.Lambda o algoritmo de abelhas colônia de formigas em chamas de partícula por exemplo então a partir do uso dessas técnicas a gente conseguiu reduzir a dimensionalidade do problema e gerar modelos preditivos que são fáceis de ser interpretados por biólogo por exemplo o biólogo vai conseguir olhar exatamente quais são as características que realmente separa bem o meu domínio de mensageiro para longo não codificante e aí avançando atualmente nesse estudo temos aí um trabalho nessa mesma linha com esse mesmo egresso que está em desenvolvimento em fase de publicação que é explorar um pouco mais essa forma de extração de características então a gente olha agora a extração de características usando modelos matemáticos para fazer essa extração e achar exatamente um contexto mais de generalização aqui nós usamos o modelo de extração característica com muito viés biológico e aqui a gente tenta analisar se a gente não usar muito viés biológico mas basear em sim modelo matemático e aqui é todo o contexto que a gente pega da parte de mineração de dados que é fazer extração conjunto treino teste esses algoritmos aqui são os algoritmos de aprendizado de máquina os algoritmos preditivos modelos preditivos entre eles testamos em números como o random forest a categoria dos ensembles que é o do boost a da boost cat boost até o random forest que é considerado um ensemble mais os svm árvore de decisão tradicional e assim vai então é o modelo geral que nós estamos trabalhando aí está dando um resultado bem interessante e por fim o segundo estudo de caso que eu não podia deixar de mencionar é a questão de analisar o SARS-CoV-2 o vírus que é o novo coronavírus ou o COVID-19 um estudo muito legal que o pessoal está analisando é analisar a sequência do vírus e verificar exatamente qual que é o que diferencia do padrão da sequência do SARS-CoV-2 com os outros coronavírus o que o novo coronavírus tem diferente dos outros vírus de coronavírus então o que a gente consegue por exemplo se eu quiser usar um blast eu posso usar na verdade as duas formas de análise que eu apresentei anteriormente para vocês com alinhamento ou lib de alinhamento usando o blast ou baseado em camera por exemplo ou outros modelos de extração então eu consigo fazer essa homologia verificando o que está mais próximo o que está mais distante entre essas sequências de coronavírus além disso outro estudo de caso que o pessoal vem utilizando bastante com a computação machine learning e tudo mais é exatamente olhar o que está diferenciando da estrutura do vírus de acordo com o país como o grande a estrutura inicial o genoma inicial mapeado foi da China que o contágio começou por lá só que o vírus começou a passar por várias mutações nos outros países então o que muitos pesquisadores estão tentando detectar é o que exatamente está diferenciando por exemplo do coronavírus no Brasil que sofreu só as mutações como por exemplo o coronavírus está ocorrendo nos Estados Unidos ou o coronavírus que está acontecendo na Europa ou por exemplo o coronavírus que hoje está atualmente no Brasil e agora essa segunda onda de coronavírus do novo coronavírus que chegou na Europa novamente exatamente o que está diferenciando em termos da estrutura da sequência biológica dele mudou mudaram-se as proteínas o que está ocorrendo que o pessoal está avaliando e por que esse estudo é importante justamente por conta da vacina da eficácia da vacina para a gente garantir esse amplo espectro dela para conseguir lidar bem com todos esses tipos de mutações e para fazer esse tipo de análise a gente não consegue ficar chegar nela sem usar pelo menos essa linha de fazer com alinhamento ou sem alinhamento e com isso basicamente a gente vai precisar usar esses recursos computacionais o que vale destacar aqui como falei a gente brinca com o termo de ciência de dados mas hoje o pessoal está falando que a ciência de dados em bioinformática porque todo o processo tradicional das etapas de ciência de dados a gente vai aplicar por exemplo para fazer uma análise dessa do covid-19 vou ter que pegar a base de dados por exemplo que está disponível no repositório do NCBI fazer todo o tratamento dos dados e aí aplicar os modelos de predição para ver se eu consigo fazer essa separação e aí o problema aqui é achar o vetor de característica que permite que consiga separar ou detectar os padrões que diferenciam exatamente esses subgrupos que a gente pode ver de acordo com os países ou se eu quero fazer o subgrupo de SARS-CoV-2 com os outros coronavírus ou até mesmo com alguns estudos para mostrar o que diferencia do novo coronavírus com outros tipos de vírus como por exemplo do H1N1 por exemplo porque o H1N1 nós temos uma vacina que ela é bem sucedida e aí o pessoal quer ver qual que é a distância que tem do coronavírus com o H1N1 então tem muita isso aqui é só uma ponta do iceberg que a gente brinca que dá para explorar com bioinformática mas tem muito mais coisas legais que dá para a gente estar avançando nessa linha e aqui eu deixo uma dica para quem quiser aprender mais sobre a bioinformática como eu apresentei todo o contexto da pós-graduação quer sair se está terminando a graduação quer aprofundar mais no contexto de machine learning mas explorar um problema bem legal que é a bioinfo eu deixo uma dica aqui que nós temos os dois programas lá da UTFPR o mestrado que é o da bioinformática e agora nós temos o doutorado que é em associação com a UFPR o programa da bioinfo da UFPR aqui tem os dois o link aqui para esses dois programas então a gente está explorando muita coisa legal esses dois casos de caso da separação do RNA e do estudo coronavírus é algo que inclusive no grupo de pesquisa nosso a gente vem atuando trabalhando e fica aqui uma dica tá bom bom pessoal basicamente de uma forma geral que eu gostaria de compartilhar com vocês era isso e agora devolvo a palavra aí para o Anderson agradecendo mais uma vez a oportunidade obrigado muito show Danilo muito obrigado pela palestra muito conteúdo muita coisa interessante a Cassiana vai passar algumas perguntas que alguns alunos fizeram no chat para nós então obrigada Danilo parabéns pela palestra então vou colocar aqui algumas perguntas logo nos cinco primeiros minutos tinha a pergunta né o pessoal já começou animado então o Kleber né que é um aluno de engenharia de software por sinal ele perguntou o seguinte vocês contribuem com algo relacionado a covid por exemplo na busca de drogas candidatas ao tratamento se sim como foi feita essa pesquisa bom essa essa é uma pergunta bem interessante que na verdade é o que muitos trabalhos aí estão inclusive agora ocorrendo que a questão da droga de achar principalmente o nível do fármaco é o grande desafio porque como eu mostrei lá brincando da questão do dogma central a gente precisa fazer esse alinhamento pegar por exemplo o genoma do primeiro mapeamento que foi feito do covid que é o que ocorreu na China e a gente tentar fazer aquela similaridade entre todas as mutações que estão ocorrendo nos outros países e achar similaridade no nível de proteína porque a gente percebe que algumas proteínas específicas do coronavírus é ela que tem a capacidade de grudar e aí começa a ocorrer o contágio dentro das pessoas então olhar essa similaridade é o que a gente está começando a mapear ver exatamente o que é igual ver qual se possui o mesmo conjunto de proteínas ou se está mudando isso constantemente então é o passo que a gente que eu digo vários pesquisadores dos artigos recentes que a gente fica cada busca que a gente faz no NCBI ou dá no Google Scholar muita coisa legal está aparecendo então é o que o pessoal realmente vem investigando sim Legal Depois a Jéssica de Paula Silva ela perguntou é possível utilizar o MATLAB para resolver problemas de bioinformática? Sim com certeza o MATLAB é uma ferramenta acho que ela é tão completa quanto o Python inclusive a gente até brinca ela é tão completa quanto o Python também é tão demorado quanto o Python também é algo aí é uma briga boa acho que o MATLAB demora um pouco mais só que em termos de processamento e a capacidade de análise do MATLAB é muito bom tanto é que é super consolidado para problemas de engenharia mas as toolbox do próprio MATLAB a gente consegue aplicar perfeitamente na bioinformática porém faço uma ressalva aqui que hoje porque que o Python é mais utilizado dentro da da bioinformática porque existe um pacote também dentro do Python que chama Biopython que o Biopython explorando ele ele já tem o pacote que ele já faz a leitura corretamente de sequências nos formatos então ela já facilita essa nossa vida se eu quero já achar exatamente qual que é a tradução de uma sequência de RNA já tem uma função no Biopython que já dá automaticamente isso para a gente ou seja quais são os aminoácidos que eu detectei com base naquela sequência então por isso que o Python vem sendo mais utilizado dentro da bioinformática do que o próprio MATLAB mas é possível também usar o MATLAB ótimo eu uso o MATLAB mas assim o cliente é muito demorado ele consome muito ele demora muito para os experimentos então dependendo é que qualquer experimento qualquer tipo de simulação é demorada então é o tipo de coisa que pode demorar vai depender diretamente da quantidade de dias que vai levar pode levar três pode levar uma semana pode levar um mês depende muito e o problema desse da bioinformática a sequência biológica o problema é que depende do tamanho da sequência então geralmente a sequência vai ter muitos nucleotídeos e além disso eu vou ter muita sequência então às vezes pego base de dados lá para analisar e a gente tem por exemplo é 15 giga só do arquivo para você fazer a leitura aí depois só para você fazer a extração de características dentro daquele arquivo é uma eternidade isso com Python você deixa lá e se eu for rodar alinhamento que é uma coisa que eu não entrei para justificar do alinhamento livre de alinhamento com alinhamento o Blast é uma a demora em pessoa ali né o código é muito demorado para fazer o mismatch para todos os pares de sequência é muito demorado esse é o grande problema da Bioinfo que é o que exige muito de uma linguagem adequada e principalmente de um com uma arquitetura computacional muito boa por isso que é muito comum usar clusters de GPU para rodar aplicações da Bioinfo hoje é o próprio MATLAB tem rotinas que fazem isso para você conseguir fazer o paralelismo exato paralelismo um pouco mais rápido um pouco menos demorado é o que vem é o grande desafio você tenta paralelizar via código ou até mesmo via hardware para ver se consegue tirar alguma alguma coisa legal ótimo aí aqui o Jürgen ele fez um comentário que ele disse pegando o gancho do que a gente está conversando ele comentou que com o avanço da Covid-19 a computação distribuída vários computadores na internet contribuindo para grande poder de processamento se mostrou uma estratégia muito eficaz para a solução de problemas né aí um outro Wendel aqui fez uma pergunta o que você acha do GPT-3 será uma ferramenta útil ou uma ameaça para o futuro da tecnologia olha boa pergunta eu vi pouca coisa dele o GPT-3 só para que esse GPT-3 eu vi muito pouco eu vi falar mas eu realmente eu não não vou conseguir nem afirmar se vai ser algo realmente que é ameaça ou se é algo que vai ajudar para esse para esse contexto de melhorar então essa aí eu já não não tenho informação suficiente porque eu acabei investigando muita coisa até que ponto de nível de aplicação que ele pode que a gente pode estar utilizando né como que está mas é um ele é um gerador de conteúdo com inteligência artificial eles colocam como sendo o maior gerenciador de conteúdo maior com a maior robustez mas o que isso vai impactar é uma coisa muito nova não se sabe ainda de fato o que acontece ou não com isso né é a mesma coisa hoje que o pessoal vem aplicando até nessa mesma linha para tentar generalizar que é o grande ponto como consigo desenvolver um modelo e garantir que ele tem a capacidade de generalização essa é a grande dificuldade para tentar resolver o teorema lá do almoço grátis né para verificar se consigo resolver isso e aí vem né o aprendizado de máquina automático né que é o AutoML por exemplo o pessoal vem investigando bastante para tentar conseguir essa generalização né então ainda a gente não conseguiu responder isso né a gente consegue pegar vários domínios distintos e mostrar que ele é bem sucedido para todos esses aspectos né é mas isso é interessante sabe Danilo porque ontem a gente estava conversando na palestra até de inteligência artificial que tipo 10, 15 anos atrás tinha muitas coisas que se falava muito modestamente ainda quando eu era uma colega minha que ministrou a palestra então assim a gente falava em 2000 ah estava trabalhando com doutor inteligente né todo mundo não se sabia até que ponto ali é inteligente mesmo não tinha nada porque são coisas novas que vêm surgindo e até você conseguir de um certo modo testar e verificar se de fato aquilo é importante ou não né ou se consegue mesmo generalizar que não fique um mínimo local né ou algo do jeito dependendo do tipo de problema ali você acaba demorando né aí tem outra pergunta aqui mas o pessoal está obsessivo com esse GP3 o Jürgen de novo ele perguntou como o professor vê a aplicação no futuro em diferentes áreas da bioinformática eu acho que ele foi o comentário da computação distribuída né acho que ele quer saber sobre o que a técnica da computação distribuída e o Jürgen é isso? é pode não para nós só depois então é é é é é é porque essa questão da generalização é por exemplo do que está teria que verificar exatamente como que vem sendo aplicado essa abordagem né que é do do GPT-3 né de você conseguir analisar para a parte de de conteúdo inteligência artificial e tudo mais é o que acontece a aí tem que ver a estrutura por exemplo dele como que é a forma de 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 organização dos dados e processamento dos dados que é o grande gargalo né como que é a integração isso para você trabalhar com base de dados e o principal né com grande volume de dados porque se a gente conseguir ter esse bom compromisso aí entre a base de dados que é o que hoje está bem relacionado com o Big Data né vocês já acho que foi ontem tiveram até uma palestra que é a bioinformática ela é o Big Data por isso que a gente consegue brincar o Data Science Big Data com o bioinformática e conseguir fazer essa questão de generalizar essa forma de pegar esse grande conteúdo de dados organizar com esse processamento e além disso ter um modelo de preditivo muito eficaz então tem tudo para dar certo né agora eu realmente eu não como eu não avaliei né exatamente como que é feito essa essa forma de generalização automática para um caso específico então eu realmente eu não sei inferir até aonde ele pode estar chegando né como por exemplo o próprio AutoML hoje que é uma uma ideia automatizada do Machine Learning a gente não vê por exemplo dentro da bioinformática e problemas muito grandes ainda muita aplicação né então começou mais na parte teórica de validação né pegando alguns benchmarks aí essas bases de dados por exemplo Kaggle da vida e o CI e a gente validou vai validando em cima dela mas pegar domínios complexos como Big Data fica difícil também da gente é o desafio né de tentar adaptar ele para esse contexto aí tem outra pergunta aqui do Márcio ele pergunta o seguinte Danilo o que você já encontrou dentro de hospitais para mapeamento dos pacientes e mapeamento de doenças prévias ou pós internamento o que eu já encontrei dentro do hospital ó essa pergunta ela é bem interessante na verdade porque pra nós aí né que a nem no meu caso um pseudo bioinformata né que a gente tá começando a atacar nisso a gente fica esse trabalho mais pesado é felizmente ou infelizmente a gente fica na verdade já em segunda linha né porque a questão dessas informações da parte tanto de das doenças e tudo mais a gente não chega a trabalhar com esse nível de ter esse contato direto né então aí que envolve aquele outro lado da multidisciplinaridade né que exatamente como é feita a coleta e a base de dados a gente acaba não atuando muito para pegar toda essa informação né então o que a gente pega é justamente por exemplo se você entrar lá no NCBI então já são os dados que já foram todos anotados validados para algum comitê né então já foi feita toda a anotação exatamente de um determinado problema por exemplo até pegar esse caso de sintomas de doença do coronavírus né que eu não citei mas tem trabalhos que o pessoal tenta pegar similaridade ou distância para determinados tipos de sequência qual que é exatamente o diagnóstico padrão que vem ocorrendo né dentro do próprio coronavírus porque tá tá variando o diagnóstico desde o como se comporta determinado paciente para o caso que vira mais severo e desde o diagnóstico de quem é classificado como assintomático porque só teve alguma coisa muito leve e aí o pessoal tenta analisar nesse nível de estudo fazendo essa homologia né agora a questão de analisar já olhar exatamente com tratamento direto com paciente essa parte eu acabo não atuando não que eu já deixo o pessoal da saúde mesmo aí teve um outro aluno aqui que eu perdi o nome dele ele queria saber se você vai disponibilizar os slides eu posso sim sem problema perdi o Lucas o Lucas né ele perguntou se você iria disponibilizar os slides sim sem problema eu acredito que a gente vai pedir né Anderson para os palestrantes então quem puder a gente coloca num local para que todos tenham acesso daí você pode ir no pdf para que para os alunos terem acesso porque a gente elogiou bastante principalmente o Sandro Camargo ele elogiou bastante a sua palestra principalmente a questão ali que você explicou desde o processo da graduação até chegar no doutorado o que ele precisa mesmo a entender e o caminho é árduo é fácil a minha dúvida foi se eu motivei ou desmotivei o pessoal na caminhada esse é o problema ele ficou motivado ele ficou motivado isso é bom isso é importante deixa ele entrar primeiro ele vai se desmotivar mas depois é o que eu gosto é o mundo encantado deixa ele entrar a gente não corta para não gerar nenhuma frustração mas legal mas é importante porque é a dúvida que acho que a maioria tem principalmente desse contexto ver exatamente para que como que eu classifico a da ponte principalmente do mestrado para o doutorado por que eu quero me especializar no nível doutorado ou o pós-doc o que é um pós-doc se bem que pós-doc não é considerado como um título hoje no Brasil mas é importante para a gente entender para quem está começando às vezes tem muita dificuldade de visualizar às vezes até a gente hoje não consegue entender muito bem a separação mas é importante para colocar nesse contexto dessa separação desses grupos legal mas é fazer uma brincadeira é quase como aqueles filmes de sessão da tarde né como é que é pague para entrar e reze para sair né esse caminho todo assim que você é na área acadêmica até você conseguir sair né e todo esse processo mas é é bacana eu acho bem é que eu não achei é por na íntegra assim os passos sabe os alunos às vezes misturam pós com mestrado com muita coisa exato né e essa até legal até eu não lembrei a tarde quando estava finalizando os slides aí o material mas tem inclusive aquelas figurinhas aqueles memes bem engraçados né quando o aluno desde o aluno começa a instituição científica que é o o barato aí quando entra no mestrado então é o ápice da vida aí começa o doutorado aí o pós-doc e a queda no incentivo mas é legal essa parte eu acho muito bacana e principalmente essa distinção hoje que vem ganhando o corpo que é dos programas profissionais né que é o que falta na verdade pra gente que no Brasil ainda mais por conta do contexto nosso hoje de corte orçamentário que vem ocorrendo sempre pra gente não ficar parado né por exemplo eu preciso de recurso não tenho recurso então é forçar mesmo nós da academia a se aproximar cada vez mais da empresa pra exatamente entender quais são os problemas que eles têm e tentar incentivá-los motivá-los pra trazer os olhos pra academia pra que a gente comece a produzir essa parte da pesquisa né pra e que vire isso fruto pra aplicar dentro da empresa esse é o cenário que eu acho que mais interessante que todo mundo ganharia né tanto a academia que ganharia com com o projeto sendo fomentado e a indústria que ela tá pegando o que é mais de interessante aí em pesquisa isso acontece muito por exemplo nos Estados Unidos em países bem as principais universidades mundo afora que muitos projetos a maioria deles são fomentados pela própria indústria e que não é pouco que eles financiam com um recurso considerável lá fora é bastante tem uma outra pergunta que não foi colocada no chat aqui até com relação ao exterior como você avalia a pesquisa no Brasil nessa área de informática como que a gente tá com relação aos outros países bioinformática ou informática o Brasil tá crescendo tá crescendo bem ali isso é é legal que a o acompanhamento não dá pra comparar com alguns institutos aí já promissores aí que já estão acompanhando mas hoje as organizações o Brasil começou com o trabalho de formiguinha né pra difundir a bioinformática então eram pequenos grupos ali no no Brasil e agora a gente tem tá começando a desenvolver que nem é uma coisa legal por exemplo essa articulação no Paraná entre os grupos de pesquisa de bioinformática né essa conquista por exemplo que reflete isso essa caminhada aí a gente conseguir esse doutorado na região norte do Paraná que é associado com a UFR em Curitiba é o TFPR então vai mostrando que vai vai ganhando o corpo e tá ganhando cada vez mais então a gente tá o pessoal tá começando a conquistar cada vez mais espaço também isso atrelado a vários parceiros por exemplo a Embrapa por exemplo no Paraná ela é um parceiro muito forte no sentido de analisar por exemplo doença em algumas plantas né isso é um trabalho muito legal da parte da bioinformática principalmente com processamento de imagens né então é uma coisa assim que é uma área que tá muito promissora agora que esse estudo do coronavírus acredito que vai ajudar a dar um ganho maior ainda né pra esses laboratórios de pesquisa e é o que eu mencionei né o que falta mesmo na verdade é o recurso né que a gente precisa do recurso justamente pra analisar porque não adianta a gente tem a ideia você monta o modelo só que o processamento é muito alto é muito complexo porque a gente precisa rodar num cluster de GPU porque você tem uma licença pra rodar por exemplo via o Google o Collab também às vezes não mesmo você cumpre uma licença de uso por um ano às vezes acaba não sendo suficiente tem a Amazon também que fornece mas também o custo é muito alto né pra você adquirir essa licença pra uso então é essa tem essas complexidades paralelas aí pra a gente acabar trabalhando ô Anderson essa pergunta que você fez é a mesma é a mesma? tá chegou agora é ele tinha mandado no WhatsApp então acho que é é isso né já passamos a hora então Danilo muito obrigado pela sua participação fala foi muito boa tem vários elogios aqui no chat depois vai ficar disponível até dar uma olhada o pessoal gostou bastante da sua explicação até da igual a Cassiana falou né dos estudos né você sai da graduação que você pode fazer e da área também de informática que achou bem interessante gostou bastante obrigado eu que agradeço aí pela oportunidade foi muito bacana também tá compartilhando aí e testando até o livro que eu tô compreendendo realmente que eu tô fazendo pra compartilhar brincadeira pessoal obrigada Danilo obrigada mesmo excelente palestra eu acho que como o Anderson tem aluno aqui que colocou muito né que gostou bastante que principalmente é uma coisa que a gente fala 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 às vezes a gente comenta de A comenta de de ciência de dados mas a gente nunca entra na bioinformática né é uma coisa que a gente acaba de uma certa maneira não entrando e principalmente não se arriscando a se meter em uma área que é um tanto quanto desculpa diria complexo porque é mais complexo né então tem outras áreas que não são fáceis mas a gente consegue é mensurar melhor imaginar melhor na bioinformática né eu acho que é muito DNA exato é muita coisa pra minha cabeça sabe esse negócio exato mas esse que é o desafiador na verdade é que ela por ser multidisciplinar ela não tem como você ficar numa inércia dentro da área né então você é forçado a sair é dinâmico né constantemente você tem que estar você tem que estar estudando tem que estar acompanhando tem que estar acompanhando os alunos também que vão desenvolvendo então é uma coisa assim bem legal né até digo né eu tô mais me divertindo duas vezes do que do que aprendendo porque é muito bacana assim as coisas legais que dá pra ser feito aí muito bom então pessoal muito obrigado a todos gente estamos começando é o pessoal tá comentando pessoal muito obrigado a todos que assistiram mas essa outra palestra nossa muito interessante que a gente conseguiu fazer até uma você conseguiu até fazer uma linkagem aí Danilo que a gente tava até comentando que ontem a gente viu uma palestra a pessoa falando sobre Big Data um pouco de BI aí a outra pessoa falando de inteligência artificial aí veio e juntou as duas coisas aí tenta foi esse foi a ideia justamente não entrar muito nas técnicas né então deixei muito aberto amplo e mostrar mais nível de como a gente amarra todo mundo isso nível da pesquisa e fazer esse paralelo aí com a aplicação na BWIF que é algo extremamente desafiador dentro do contexto do Big Data né que é o que vem na a galera vem na na linha muito obrigado pessoal a todos que assistiram a gente encerra tudo aqui e até amanhã tchau isso aí gente tchau tchau boa noite a todos aí um abraço tchau obrigada